Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje a gente vai decorar a nossa casa pro Halloween e a gente gastou 20 dólares pra isso. No vídeo passado, vou deixar ele linkado aqui em cima pra você poder assistir, a gente foi no Dollar Tree e no Walmart e a gente começou esse desafio de decorar a nossa casa gastando 20 dólares. Então vai lá nele depois que acabar esse vídeo aqui pra você ver quais foram as nossas comprinhas e no vídeo de hoje a gente vai finalmente usar essas comprinhas pra realmente decorar a nossa casa e deixar ela assustadora. A Delsa decoração tá toda ali, eu não abri nada ainda direito e a única coisa que a gente tinha de Halloween era o Geraldo. Olha, ele tá pendurado aqui na lâmpada. Ah, ele tinha isso aqui também na parede. E agora a gente vai decorar a nossa casa, tá tudo um caos. Vamos começar organizando porque tem umas coisas jogadas em cima das mesas pra depois começar a encaixar a decoração de Halloween. Terminou aqui de organizar as coisas, tiramos as coisas ali em cima daquela mesa que a gente vai decorar ela também. Então agora vamos começar a decorar, vou deixar a câmera gravando aqui enquanto a gente vai decorando os cantinhos. O tamanho disso? Não acaba. Caralho. Pra deixar muitas pessoas de fora mesmo. É? Pra deixar muitas pessoas de fora mesmo. Pra deixar muitas pessoas de fora mesmo. No Walmart eu comprei esses morceguinhos aqui, ó. Ele veio reto e aí já vem com o lugarzinho de você dobrar pra ele ficar parecendo meio 3D. E aí junto com os morceguinhos veio esse negócio aqui. É uma cartela de adesivos que você vai tirando o adesivo e você tira a película de trás e da frente. E ele cola tipo dos dois lados. Tem o morcego médio, o pequenininho e o grande. Eu tô colando eles ali na parede. Ó, até agora tá assim. Tá aqui o sofá e os morceguinhos vão voando ali pra cima. Tchau. 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 Realmente acabamos de decorar a nossa casa. Eu vou mostrar cada detalhezinho, cada pedacinho pra vocês. Infelizmente não deu pra decorar a casa inteira, então a gente decidiu decorar só a sala. E começando por aqui, temos esse lindo painel de trick or treat com uma aranha. Olha os olhos delas, são assustadores, eles piscam. Na verdade, ó, ó o truque, ó o truque. É um negocinho que você cola na parede, tem luzinha, já vem junto, né, no pacote. Esse daqui é do Dollar Tree. E aqui você coloca por cima, fica piscando ali na areia. Tá legal. Fantástico. E vindo pra cá, a gente tinha a nossa parede de morcegos. Na verdade, dois morcegos foram embora, eles estavam colados aqui e puf, caíram. E fizemos aqui, né, os morceguinhos voando para cima, saindo de trás do sofá, que é muito assustador ali atrás. Vindo um pouco mais pra cá, tem essa mesa aqui. Eu coloquei esse forro na mesa, que é de abóboras. E a gente colocou a nossa abóbora que a gente esculpiu aqui. Essa é, de quem será? Não vou contar, não vou contar, porque o vídeo ainda vai sair, assistam. Nosso vídeo esculpindo abóboras para o Halloween. Ficou muito da hora. Tem essa aqui que é assustadora e tem essa daqui que é o Jack, do Estranho Mundo de Jack. Não tá perdendo essa abóbora de lá, meu Deus do céu. Aí aqui tem essa faixa de que pa... A gente não mostrou a porta. Temos essa porta aqui que o Gabriel adora fazer piada, falando que a gente não pode sair, porque tá falando que paute, então você não pode passar pra lá. É, tá certo. Super engraçado mesmo. Hilário, quando eu faço é mais engraçado que você. Com certeza. É, aí a gente colocou aqui, tipo, não pode passar, não transpasse. Tem essa mesa aqui com todos os nossos jogos. Tem monópolis, tem um monte de jogo legal. E ali tem um negocinho, enfim, a gente enfeitou pra ficar assustador, ficar muito legal. Aí dentro da abóbora tem uma luzes. A gente comprou a luzinha lá no Dollar Tree. É, nossa, tá fedendo muito. As abóboras, depois de dois ou três dias esculpidas, fedem. Parece até que é abóbora de verdade, natural. É, parece até que é comida, né? Comida estranha. É, comida estraga. É, mas não deixa dentro da sua casa porque fede, a gente vai tirar isso daqui e vai colocar lá fora. Aí a gente vem pra parte mais legal da nossa casa, que foi essa partezinha aqui que a gente fez, super assustadora, super macabra. É, tem abóboras, tem caveiras, tem um livro de bruxaria. Olha esse livro, gente, eu amei. Eu amei muito. Eu falei pra você, Gabriel, você ia acabar com esses doces antes da gente gravar o vídeo. Óbvio, você acha que eu vou resistir a comer? Olha o que sobrou no nosso... É, porque o seu também tá uma maravilha aqui, né? O seu doce. O meu sobrou um. Meu Deus do céu. É, mas ficou super legal. A gente colocou uma teia de aranha aqui embaixo. O que é que tá escrito? Berry D. Life, tecnicamente falando. Berry D. Life. Quando você junta, fica buried alive. Isso em inglês é enterrado vivo. É como se fosse uma brincadeira com o nome. É, brincadeira com o nome. Ficou buried D. Life, buried alive. Colocamos aqui as teias de aranha, no Lúcio, super assustador. Tem uma aranha gigantesca vivendo aqui na nossa casa, obviamente. E aí por último, só pra dar um detalhezinho, colocamos flores do outono penduradas no nosso balcão. Que gracinha, hein? Ficou bonitinho, né? Ficou uma maravilha. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de decorar a nossa casa com a gente. Eu acho que ficou super bonitinho. E esse é um dos sonhos da nossa vida, gente. Poder participar do Halloween, poder decorar a casa, poder esculpir abóbora, poder se fantasiar. Então não percam os outros vídeos aqui do canal, que a gente vai fazer tudo o que a gente ser. E eu tenho vontade, desde que a gente era criancinha. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu vou postar várias fotinhas do Halloween. Como que vai ser o nosso Halloween aqui em Orlando, morando aqui, né? Onde que a gente vai, o que a gente vai fazer. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e tchau! Até o próximo vídeo. E aí